Gamers, o meu nome é Jogador Plays e hoje quero que venhas comigo sobreviver num mundo apocalíptico onde nós vamos ter que construir uma colónia para podermos ajudar a civilização e a humanidade a sobreviver após um desastre cataclísmico. E eu estou a falar de Endzone 2. Pois, parece que não, Gamers já faz 9 meses que eu trouxe Endzone 1 aqui para o canal e agora Endzone 2 já está disponível para tu poderes comprar. Eu sei que ele está na Steam, não sei, outras plataformas. Se tu por acaso gostas deste tipo de jogo, não te esqueças de verificar o jogo por ti mesmo e se por acaso vieres a gostar do vídeo, deixa o teu like. Sem mais demoras, Gamers, vamos então ver como é que está o começo de Endzone 2. Vamos a isso, Gamers! Amém! Andes! E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olá, eu sou o jogador Playz. Como está? Tudo bem? Como é que vai a vida neste mundo devastado? As propriedades de todas as zonas reveladas e habitáveis aparecem acima do mapa. Se isto for como o primeiro, que eu calculo que sim, há certos sítios que nós não podemos, por exemplo, cultivar, porque o terreno, bem, é bastante radioactivo e pode estragar as nossas hortas. Você pode usar o nosso Pathfinder para explorar a terra, enviá-la e tenta encontrar um site para um outro sétilmento. Ok, é um bocado diferente do primeiro. No primeiro, nós já começamos num sítio específico. Aqui nós podemos ir para um sítio utilizando o nosso veículo. É por acaso interessante. E sabes para onde é que é então esse tal local? Aqui há uma espécie de cidade e eu calculo que movimentar o veículo, ou seja, muito chegar aqui, carregar e avançar. Exatamente. Se for aqui o local, o terreno parece ser impecável. Muito espaço verde, muitos lagos e também muita sucata, o que vai ser importante também para a nossa sobrevivência. Construir um novo assentamento. Esta área é colonizável para fundar em um novo assentamento. É preciso ter água e comida suficiente e algum material de construção. Nós temos ruínas, nós temos água e aqui embaixo, do que isto parece, é argila, não é comida. E também deve haver para aí nas florestas, por isso. Eu acho que estamos bem aqui. Vamos lá começar a construir o nosso primeiro assentamento. Nós podemos ver aqui onde é que a terra é mais fértil. Construir um novo assentamento. Precisamos encontrar o local para o centro do nosso assentamento. Atenção, pois esta escolha é irreversível. Coloque o centro do assentamento perto do recurso-chave como água, árvores e ruínas de sucata. Bem, ruínas de sucata temos, água temos aqui, mas floresta só temos mais para aqui. A não ser que eu venha por o centro mesmo aqui, porque temos aqui árvores, temos aqui água e temos aqui sucata. Por isso eu vou selecionar ele aqui. Primeiro, nós temos que garantir a sobrevivência. Nós precisamos de água para que não se morrem de fome. É que eu venho. Construir um jeti por um corpo de água e assinar o suficiente de trabalhadores para segurar o nosso assentamento. O jeti, que produz água, mas vai custar, ok, 21 troncos, sucata, não interessa. Bem, o cais para construir, não posso construir muito aqui perto da zona verde, mas se eu quiser, podia tentar construir aqui. Ou então, para construir mais perto do nosso estabelecimento, vamos construir o cais mesmo aqui ao lado. E agora temos que pôr aqui algumas pessoas. Neste caso, nós temos 15 pessoas, por isso vamos pôr aqui uns quantos de carregadores. O jeti põe água, assim que os trabalhadores estão assinados a ela. Tenha certeza de que sempre tenha suficiente água disponível. Se a suprência vai diminuir, assinem mais cidadãos para trabalhar no jeti. A água, sem nada, não é suficiente para sobrevivir. Nós temos que comer também. Construir uma foragem de árvore perto de árvore e assinem os trabalhadores a ela, para que eles possam procurar comida. Por agora, nós só vamos construir este aqui e vamos pôr aqui mais três. Claro que se a água aqui for pouca ou estiver muito cheio, eu posso construir outro por aqui. Agora, o que nós queremos construir vai ser uma cabana. Neste caso, uma cabana de ferrujamento que tem que ser construída normalmente numa floresta ou perto de uma floresta que é para ir apanhar comida. Por isso, aqui, 950 parece ser o máximo que eu vou conseguir de comida para já. E agora, uma coisa que nós vamos querer fazer é pôr lá também pessoas a trabalhar. por isso, 3. Vamos aumentar aqui o número de pessoas. E o que faz precisar pode sempre diminuir. Ok, é bom saber que isto ainda está aqui. Se quando a floresta estiver toda devastada de comida, eu posso sempre mover aquela cabana e pô-la aqui em vez de ter que estar a criar outra nova e gastar recursos. Novo objetivo, construir então uma cabana de madeira para cortar árvores. Também, se for como o primeiro, nós devemos ter um outro tipo de cabana que é para replantar a floresta. Aqui também podemos sempre mover a cabana da madeira para outro local, mas por agora vamos aqui construí-la e agora vamos realocar também uns quantos trabalhadores para lá assim que for construída, o que no momento ainda não está porque eles têm que se movimentar dali para aqui. E a razão por qual eu não quis pôr aqui é que eu não quero devastar a floresta de árvores onde estão a apanhar comida. Não me parece ser uma estratégia ideal, na minha opinião. E agora, lenhadores, vamos pôr mais 5 e eu fico ainda com 2 trabalhadores. Eu acho que o melhor local para já para podermos construir um extrator de sucata vai ser aqui mesmo perto. Vejam bem, se eu conseguir rodar isto, eu posso colecionar 11.865 de sucata. Só que o mal é que a sucata aqui é tanta que fica difícil construir exatamente em todo o lado porque apanhamos ali algumas partes vermelhas. Agora, temos que esperar que venha aqui alguém construir isto, o que parece que já está quase feito. E agora temos que pôr alguém depois ali a trabalhar. Duas pessoas, se calhar eu vou tirar uma pessoa ou duas daqui. Duas daqui e vamos pôr então três aqui também. Já, mas há muita sucata por aqui. Não esqueça de que você pode mover a área de trabalho no escravo. As nossas pessoas ainda estão dormindo debaixo das estrelas. Vamos construir dormidas e criar espaço de vivas para mais habitantes. As nossas casas, nem sei quantas é que tenho que construir quatro. Agora é só esperar que acabem por construí-las. Assim que eles tenham suficiente espaço de vivas, nossos escravos vão reproduzir e ter crianças. Bom, eu preciso de mão de obra escrava barata. Nosso escravos está crescendo. Vamos construir um reciclador para produzir plástico. Se o escravos está localizado perto, o reciclador vai produzir mais rápido. Bem, se os chineses podem ter mão de obra de barata, porquê que eu também não posso? Bom, ok. Já, reciclagem. No martento do assentamento usa-se escata para produzir plástico. E eu acho que é boa ideia construir perto disto. Era o que ela estava a dizer, não era? Qualquer coisa assim. Já, parece... Não vai ser perfeito. Se tiveres a ver cá em baixo, aqui na ponta do refúgio. Tá, a produção de escata tem o mais. E o depósito nas proximidades também tem o mais. Mas não tem qualquer conexão de estrada ao centro da cidade. Porque também, no momento, eu não vejo maneira de fazer estradas. Por isso eu vou construí-lo aqui. Agora, temos que pôr aqui pessoas a trabalhar na reciclagem. Vamos pôr três pessoas. O reciclador precisa de escrava. Então, isso beneficia de ser colocado perto da casa de escrava barata. O trabalho não só precisa de escrava, mas também de ar. É melhor se ambos os recursos são produzidos perto de perto. Mas não se preocupe se não for capaz de colocá-lo perfeitamente. O trabalho será capaz de fazer o seu trabalho, de qualquer forma. Sim, mas a diferença é que trabalha mais rápido se estiver mais perto dessas duas coisas. Não é assim a tua perspectiva. Então, oficina. Precisamos de madeira e precisamos de sucata. Bem, aqui a sucata mais próxima é esta, mas a madeira mais próxima é esta aqui. Se eu quiser que isto seja completamente ideal, eu tenho que colocar perto da sucata, perto da madeira. Então, eu tive que mover a fábrica da madeira e a da sucata mais aqui. E para ser ainda mais ideal é colocá-lo aqui neste espaço verde. Ou seja, vai abrangir três das coisas principais. Claro que nós ainda não temos estrada, mas do que eu estive aqui a ver a algures, parece que existe aqui um menu de estrada. Que eu acho que posso poder construir ela para ligar ao centro da cidade. Se eu fizer, por exemplo, ela até aqui. Ah, não tenho recursos suficientes. O que é que me falta? Bem, ferramentas. Então, ainda não posso construir estradas, mas vai ser possível criarmos as nossas próprias estradas. O que vai ajudar bastante. Agora, vamos lá pegar aqui outra vez o pessoal outra vez aqui a trabalhar. Próximo objetivo, construir algo para termos sempre comida. Neste caso, nós queremos um sítio de pesca. Vamos construir ela aqui perto do cais. Apenas estar ali aquela marca vermelha. Por isso, vai ficar aqui bem perto. Que é para poder termos água e termos peixe. E também estar bastante perto para poderem levar logo para ali. Agora, é só esperar que eles construam. Porque eu só tenho uma pessoa disponível, se não me engano, para estar aqui a trabalhar no resto das coisas. Agora, como é que eu vou pôr aqui trabalhadores? Cortar. Talvez aqui nos ferramenteiros. E colocá-los então para poderem andar aqui. a ficar água. A pesca é mais efetiva do que a foragem. A pesca é constantemente usada as ferramentas. Por essa razão, a pesca produzir mais rápido quando as ferramentas são produzidas perto dela. Agora, também precisamos de a ferramenta. A ferramenta é produzida de fibras e elas têm que ser crescidas primeiro. Para fazer isso, construir uma plantação em fértil. Agora, tal e qual como o primeiro, para nós podemos construir os campos, tem que ser em solo fértil. O solo fértil é o tal solo verde. Como aqui eu estou a construir praticamente a minha cidade, eu vou tentar construir. É isto mais assim para aqui. Depois de construir isto, eu tenho que selecionar uma área de cultivo. Bem, eu vou selecionar esta aqui. Até agora, nós podemos apenas crescer fibras. Mas se encontrarmos mais tipos de férmios, então nós podemos cultivá-las na plantação também. As fibras são criadas em folha em um mille de plantas. Isto requerá água em adiante de fibras. Então, se for assinante que as suprimentos de água suficientes são sempre disponíveis. Agora, estas duas vão estar a produzir fibra. Aqui no momento não está ninguém a trabalhar, mas o terreno está construído, por isso há alguma coisa. Agora, temos que construir um moinho de tecelagem. Deixa cá ver. Onde é que a produção de água, perto de água, é bom. E próximo da fibra, infelizmente não vai conseguir estar próximo da fibra. E ao mesmo tempo está próximo da água e do depósito. Por isso, o sítio ideal para construí-lo seria realmente aqui. Mais coisa, menos coisa. O único sítio que vai apanhar mesmo o bónus da água é o mais perto possível disto. Agora, a produção de fibra, eu pedia sempre, mas sempre, tentar construir outra coisa de fibra. Por exemplo, se eu conseguir construir este aqui e depois desmontar os outros todos. Quero dizer que isto seria muito mais eficaz. Mas eu não vou fazer, não vou desperdiçar recursos. Isto também, lá está. Como eu não sei como é que aqui as coisas ainda funcionam. Isto é uma questão de teste, pois quando eu jogar o jogo, por mim mesmo, assim do começo, eu provavelmente irei fazer as coisas diferente. Porque já tenho este conhecimento. Por isso, vamos pôr aqui duas pessoas. Já, mas por agora estamos bem de água. Sempre assegure-se que há suficiente espaço para o sítio para continuar crescendo. Vamos precisar de todas as mãos de ajuda que podemos conseguir. Obrigado aos nossos esforços, o nosso sítio sítio pronto estará crescendo e as nossas casas de lixo serão feitas. Antes de mais nada, querida, eu vou mudar aqui o nome da cidade para a cidade do lixo. Porque é o que isto é. Uma cidade de lixo. E vamos mudar uma cor verde. Aplicar. Se o site de guarda está cheio, precisa ser expandido. Há um site de guarda para a água, um para a comida e um para todos os outros materiais. Coloque os sites de guarda perto dos seus sites de produção, para que eles possam produzir rapidamente. Bem, isso dá imenso, imenso jeito. Por isso, onde é que temos os armazéns? Armazém de água, convém ficar bem perto da água. Não é perto aqui deste coiso da água. Deixa lá ver se eu consigo com que ele cabe aqui. Não cabe. Onde é que temos os armazéns? Oh, mulher. Desde quando é que há tão pouca água? Bem, está bem que eu agora tenho menos pessoas a trabalhar ali na água, mas também é porque não existe um sítio para as pessoas estarem... Ok, eu vou pôr mais um gajo a trabalhar na água. Não me chateis mais, mulher. Agora, eu quero que construam isto, que é para nós termos de ter espaço para mais coisas. E aqui temos para comida. Neste caso, o nosso coiso da comida está mesmo aqui, não é assim. Isto é para construir um de cada... Dois de cada. Então, mais um coiso ali. E o outro há de ser de materiais. Onde é que está o dos materiais? Vai estar aqui ao lado. Bem, o ideal é mesmo, mais uma vez, ele estar aqui. Ou aqui. E aqui. Aqui parece-me bem. Pronto. Então, agora é só esperar que alguns atingem o seu marco. E a recompensa vai ser mais 10 de felicidade. Mas, credo, porque é que o coiso da água está a ir tão mal? Onde é que eu vou tirar mais um trabalhador para pôr ele... Bem, aqui na água. Ou não, já tenho mais trabalhadores. Três trabalhadores, por isso anda lá a carregar água. O que é que nós queremos mais? Deixa-se cá ver. Jardineiros para a fibra, recicladores... Ah, para agora está bom. Cada site de criado aumenta o máximo número de recursos que podem ser stockpiled em um sétilmento. Se as criadas estão fulles, nossos sites de produção cessam o seu trabalho. A proximidade de uma casa de criado e o acesso fácil são características importantes para as construções de produtos. Um site de produção produzirá mais efetivamente quando se conecta ao centro da cidade por uma rua. Super, o mais de construções que você conecta via a sua rede de rua, o mais stable a produção de seu sétilmento vai ser. Pois, o mal é que é tudo longe, mulher. O mal é que eu não posso ter tudo em cima uns dos outros. Quando a nossa economia cresce, também usa mais recursos. Lá que nós podemos regrar a nossa árvore. Isso é o que temos a árvore de árvore. Então, o que nós temos que construir agora é algo que vá replantar as árvores da nossa floresta. Ou pelo menos criar uma floresta nova. Por exemplo, eu posso escolher isso assim aqui. O que vai ligar à estrada. Ou então, posso acrescentar isto. Mais ou menos aqui. E deixá-lo assim aqui. E agora vir aqui construir. Carregar nisto. E já temos isto também ligado à estrada. O que também não é nada mal. Vamos só virar isto para aqui. E tudo bem. Está feito. E agora tem estrada. Está construído. Ou melhor, vai construir. E temos que pôr alguém, claro, a trabalhar ali. Onde é que eu tenho que colocar? É aqui dois deles. Muito bem. A árvore de árvore vai plantar árvores dentro da área de trabalho. Que podem ser usadas novamente pela luta de arvore. Assim, nós criamos uma luta saudável. Exatamente. Vai ser muito bom. As pedras dos contras de Geiga começam a se acelerar mais. Um aumento de rádio e a radiação vai acontecer logo. Nós devemos começar a ter uma roupa suficiente para protetiva. Ah, fazer roupa sim. Vai ser ideal. Oh, não. Temos que actuar rápido. Temos que produzir roupa protetiva para nos guardar contra a radiação. E para isso, precisamos de coelho. O forno de carvão, número dentro do assentamento. Eu acho que o carvão não é o que dá cabo do território. Porque há um que vai produzir, ou vai estragar pelo menos o território. E o ideal de construir é aqui. Temos todos os bónus. Produção de madeira, depósito nas proximidades e conexão com a estrada dentro da cidade. Vai ser um mimo. Isto aqui, este também já começa a ter mais água. A água ainda está escassa. Nós temos que realmente começar a fazer mais água. O que é que estes querem? Qual é o vosso problema? Fibra, tens que esperar, homem. Tens que esperar que a fibra chegue aí. E está pronto. Agora é só pôr aqui duas pessoas a trabalhar. Onde é que está o nosso carvão? Duas pessoas cheguem. Quando a fibra se cria, assinem mais atletas para o caixa de pedaço de pedaço. Ou construem uma segunda. É, mas por agora é o suficiente. Minha preocupação é a água. Eles deveriam ser suficientes para o tempo. O nosso setor já produz a pedaço e nós temos que cuidar de ter pedaço de pedaço. Então o que é que eu acho que eu faço? É construir uma alfaitaria. Isso convém ser perto do centro da cidade. E há produção de tecido, produção de carvão. O ideal seria que ela ficasse mais perto aqui. Decisões, 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 gamers. Essa é que é essa. Bem, como eu não posso ter para já tudo aqui junto. Eu vou construir o mais próximo possível. Onde tem mais vantagens. Que no momento vai ser aqui que tem 3 bónus dos 4. Agora temos é que pôr aqui trabalhadores. Quantos é que precisamos? Pelo menos um trabalhador. Eu tenho 5 deles. Se um setor é contaminado e os nossos setores não são protegidos, isso pode significar o fim do setor. A roupa protetiva que nós já produzimos é verdadeira uma bênção. É lançado para os setores automaticamente. Ok, isso é bom. Não tenho que fazer nada. Nossos medo têm sido confirmados. Os níveis de radiação estão crescendo. Quanto mais o nível de radiação em uma zona particular, o melhor é que temos que proteger nossos setores. Se os residentes não estão adequados para proteger, a sua exposição à radiação vai crescer. Mas estás a ver chuva ácida. Excessiva de radiação de radiação vai gradualmente matar nossos setores. Mesmo a proteção é suficiente para o tempo de tempo. Nós de pronto precisamos preparar-nos-nos-nos-mós-mós-mós-mós-mós-mós-mós-mós-mós-mós-mós-mós-mós. Ok, e como é que eu faço isso? Seja de radiação, desculpas ou simplesmente de idade. Mais ou mais, vamos ter que dizer o bem-vindo a todas as nossas setores. Nós precisamos de um lugar onde podemos colocar os mortos para restar. Obrigado por um lugar onde temos um lugar para morrer e lembrar aqueles que vieram. e foram antes de nós. Eu acho que nós colocamos aqui as ruas, e devemos continuar a expandir nosso setor. A próxima coisa que devemos fazer é agarrar as ferramentas, e para isso, nós precisamos de clã. Nós não podemos simplesmente minir clã ainda. Nós não temos a experiência necessária para isso. Para algumas tecnologias avançadas como essa, nós primeiro temos que acumular o conhecimento necessário. para ser capaz de conduzir a pesquisa, primeiro temos que analisar o conhecimento antigo na terra. Você pode começar uma expedição em algumas das ruínas para obter pontos de conhecimento. Nem todo lugar, porém, pode ser explorado dessa forma, em alguns deles quase não há recursos para coletar. Então, para obter conhecimento, é necessário usar uma ruína que seja possível explorar numa expedição. Pegue o Pathfinder e vá explorar a terra. Mais ou mais tarde. Você vai encontrar onde os nossos setores podem desembarkar e começar uma expedição sob supervisão. E onde é que está o Pathfinder? Então, vamos pegar no nosso Pathfinder. Vamos aqui arrastar o rato. E eu calculo que seja alguns para aqui onde está este pontinho. Que eu também posso selecionar. Que deve ser esta ruína aqui ao nosso lado. Só iniciar a expedição. Há muitas ruínas que estão por aqui. Estamos certos de encontrar coisas que ainda são usadas aqui. E o que é que queres que eu faça com isso? Ah, é claro. Ah, ok. Estou a controlar agora mesmo. Eu não me lembro disto a ver no primeiro. Ok, sucata. Vamos aqui até a caixa. Então, o que nós estamos a apanhar é recursos locais que estão por aqui. Ponto de conhecimento recebido. Ponto de conhecimento servem para desbloquear novas tecnologias. Muito obrigado. Vamos lá continuar a colecionar aqui as coisas. Vamos a esta caixa. Ah, porque temos também uma chada agora. Interessante. Então, a exploração é encontrar estes sítios que nós queremos apanhar coisas. Não propriamente esta carrinha. Este antigo safe não pode ser crencado sem um esforço substancial. E há, porque nós não temos as ferramentas necessárias. Ok, então não dá para arrombar para já. Fim da expedição. Não podemos fazer muito mais nada. Agora posso gastar estes pontos, por exemplo, aqui no fosso da argila. Serve para obter a argila das áreas próximas. Deve ser disposto no lugar onde se encontra a argila. Nós tínhamos lá um bem perto. Mas eu acho que tenho que carregar aqui para desbloquear. E acho que não posso fazer a pesquisa para este. Pois não. Mas acho que já tenho então o poço da argila desbloqueado. Eu mudei aqui um bocadinho de nada a nossa cidade. Neste caso, eu tirei tudo o que estava aqui. Como podes ver, já não está cá o moinho nem nada disso. Ou seja, eu mudei esta coisa da madeira para aqui. E ao mesmo tempo pôs aqui um construtor de árvores. Que é para pôrem e plantando as árvores. Aqui está a cena para fazer o carvão. Que está perto das duas coisas necessárias. Mais a estrada ligada à cidade, claro. Depois temos o moinho de tecelagem. E por último, a loja do alfaiado. Que apanha tudo o que também é essencial. Isto foi uma pequena mudança que eu fiz. Que agora precisamos de 50 disto. Para nós podermos pesquisar o fosso de argila. O que eu não tinha qualquer madeira para isto. Já vai demorar um bocadito. Vai demorar um bocadito. Entretanto, o que pode acontecer para tornar isto muito mais rápido. É fazer pelo menos uma estrada. Se calhar até aqui. Aproveitando que está aqui esta estrada. Fazer uma até aos campos. Exatamente. Vamos aqui apanhar o resto do campo. E parece-me ideal. Agora é só esperar que a pesquisa acabe. Para depois construir então aqui o fosso de argila. Que aqui parece que haja bastante. Great. We can build clay pits with that. Our settlers will have to collect knowledge for further research in the future as well. Maybe now would be a good time to explore some more ruins. It's up to you. Ok, obrigado. Clay is mined in a clay pit. Which has to be placed at a clay deposit. If there isn't a clay deposit in a particular zone. Then you can't obtain any clay there. Pois is, se for o que eu calculei. Se não houver lá argila, não é possível obter argila. Já sei o que é que isto quer dizer. Depósito da proximidade. É só vier aqui a construir. Vier aqui a depósitos. E depósitos de materiais. Nós podemos construir um mesmo aqui ao lado. O depósito está a acabar de ser construído. Aliás, já está. E agora eles que construam este depósito de argila. E se calhar também não seria lá muito má ideia. Construir era depois outro aqui ao lado. Se calhar era o ideal a fazer. Vamos já pôr aqui outro. Temos recursos por agora. Por isso não há grande preocupação em eles construírem isto tudo já aqui ao lado. E talvez até devia pôr aqui um depósito. Eu não sei se isto é propriamente comida. Se isto é propriamente material. Ah, vá lá, menos mal. Não preciso de um ponto de pesquisa. Mas preciso de pesquisá-la. Mas para isso vou precisar de 10 de argila. O que no momento eu penso que nós não tenhamos. Porque vai devagar. Isto vai mesmo devagar, gamers. Mas gamers, eu vou ficar por aqui no começo de Endzone 2. Tem muitas parecenças com o primeiro jogo. E caso não viste nada do primeiro jogo. No final deste, podes carregar no link para isto. Para o vídeo que eu fiz há 9 meses atrás. Tem algumas melhorias que eu gostei bastante. Principalmente a parte que nós podemos explorar com uma personagem. E não clicar só nos objetos. E parece que o sistema de construção parece mais detalhado. Com mais opções para construir o que eu gostei bastante. Mas claro, eu quero é saber a tua opinião de Endzone 2. Em caso, se tu gostas deste género de jogo, de construção, de mundos, de colónias. Principalmente pós-apocalípticas. Viz nos comentários que eu adoraria saber. E se acabaste por gostar do vídeo. Deixa o teu like. O que vai ajudar realmente bastante. Eu não tenho mais nada para trazer neste vídeo. Por isso, gamers. Continuem a jogar. Obrigado.